Música 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 eleva 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 Fica aqui... e se passa... Passa... Inba... Stop! Stop! E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá, vamos lá. Não ganha mais. Não ganha mais. Vamos lá. Vamos lá. Não sai. Vamos lá. A maté 2, 52 kg da B-U, está aqui agora, Irkão Humad, Homestrad-Lenna, contra Joachim Delnajev, TV Meppen. E a maté 3, está aqui agora, 57 kg da Jonathan Latzvi, Strasse e Inharen, Torotjan, HFC, Rettig. E a maté 3, está aqui agora, 5 kg da B-U, está aqui agora, 5 kg da B-U, está aqui agora, 5 kg da B-U. E aí, há uma corriga, 20 kg da B-U, está aqui agora, fala lá, 2 Íl clásis truthás, 10 kg da B-U, está aqui agora, 2 Íl clássico. E aí, 2 Íl clássico. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL